Aconteceu na última segunda-feira, dia 8, um evento promovendo o cadastro para a doação de medula óssea no auditório da Faculdade de Rolim de Moura, a Farol. Promovido pelo Hemocentro e pelo Instituto Nacional de Apoio à Vida, a palestra busca incentivar tanto acadêmicos quanto o público em geral a realizarem o cadastro como doador de medula óssea. Lindbergh Oliveira, presidente da Instituição Nacional de Apoio à Vida, detalha melhor a importância de realizar o cadastro para a doação de medula óssea. Os Hemocentros do Brasil são os atores principais no processo da doação de sangue no cadastro de doador de medula. Estamos hoje aqui em Rolim de Moura, numa série de ações para incentivar a doação de sangue e o cadastro de doador de medula, que é um ato de amor que você pode fazer em qualquer Hemocentro do Brasil. Uma ficha preenchida, 5 ml de sangue e a possibilidade de alguém continuar sobrevivendo através de um transplante de medula óssea. Beatriz Campos, doadora de medula óssea, conta um pouco da sua experiência. Primeiro eu me coloquei no lugar da família da pessoa, fiquei tentando imaginar, se isso estivesse acontecendo com a minha família, eu ia querer que tivesse alguém, que estivesse disposto, alguém de coração, que quisesse fazer a doação de medula para poder salvar a vida de quem eu amo. Não, não tive nenhum gasto, tudo pago pelo SUS, desde o momento que você sai de casa, o momento que você chega em casa, custeado passagem, hospedagem, alimentação, você tem direito a levar um acompanhante com você, que também vai receber tudo isso, e não, não dói nada. O procedimento que eu realizei, que foi feito em mim, foi o pura férise, que é retirado o que necessita para a medula óssea do sangue, foi tudo muito tranquilo, não doeu nada, 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 nada. A doação de medula óssea é um ato de amor que pode salvar vidas. A importância de se cadastrar como doador é imensurável, pois pode oferecer esperança a pacientes que lutam contra doenças graves. Cada pessoa que se dispõe a doar está oferecendo uma chance de vida a mais para quem precisa. O doutor Elber Janis e a assistente social de Nalva Cardoso dão orientações àqueles que queiram realizar o cadastro. Esse cadastro é feito também aqui no nosso hemocentro de Rolim de Moura, aonde que todos os doadores que estão naquela faixa etária, que pode ser feito o cadastramento, nós também aproveitamos na doação de sangue, já está fazendo o cadastramento desses doadores. É importante também salientar o nosso horário de atendimento, que vai das sete horas da manhã até o meio-dia e meio, de segunda, terça. Na quarta-feira nós temos um horário estendido, que vai até as 17h30, das sete horas da manhã até as 17h30, e na quinta-feira e sexta-feira até as 12h30. O critério sobre fazer o cadastro de medula óssea, ele tem que ter 18 anos até 35 anos. A gente fala 35 anos, mas ele tem que ter 34 anos e 8 meses, porque não adianta fazer o cadastro se já está perto de fazer esses 35 anos, porque aí os critérios falam, que é de 18 a 35. E quem tiver interesse, vem até a Femeron, que nós estamos para realizar esse cadastro.